A televisão abusou e explorou o drama de um menino estuprado e de uma família inteira que se viu na televisão, em séries e filmes, como o planeta dos macacos que serviram para abusar e torturar um menino que se fez homem e perseguido por causa dessas influências que eram como um mal pela raiz contaminando a vida mental e comportamental e social E até a luta pela vida e sobrevivência dele Obrigado